Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade e quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Geral, geral, ei, ei, ei Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste Eu te gazono, let's test, let's test Pra todas as mina firmeza, pra todos os cabra da peste E vem no ouo, ouo, ouo Matendo caralho Pô, 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 rá Três, dois, um, lima Tô matando bate, que eu tô na levada, sem pra ver Vem comigo, camarada, que diverso que eu desvisto O beat já toca é tu, 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 tu Pode me trombar na batela e você toma no cu Vem comigo, faço o meu improvisado Tá perigo, porque seu gajo tá letrado Só que em Zona Leste, isso daqui não é barra bunda Vem um preso emitado e eu já chutei sua bunda Essa geração é marmelada Ele faz o flow e não rima nada com nada Essa aqui é a fita, esses caras é piada Cê se preocupa com o flow, eu me preocupo com as palavras Você é fraco, cê não tem nem o que falar Quer falar de Zona Leste, você quer interpretar A intruta, cê olha e cê em brasa Cê quer me ensinar o que que é Zona Leste Eu tô no quintal da minha casa Mas você não se incomoda que eu faço no improvisado Só que o flow, só que o chão, você só de Moisão Mas que de Maticota, ele já tá aposentado Para de gritar, eles conseguem te escutar Eu tô aposentado, então pode parar Mas se essa rima não tem mal que depois tive que voltar Nem todo mundo que tá me escutando Você já tá ligado, o Black Panther tá matando Andrade já falou, o bagulho tá mó pior Eu grito na entrega que a batalha é no gogó A batalha é no gogó Mas ele tá gaga, já esqueceu e deu B.O. Quem não tá escutando, desculpa, vamos além Quem tá escutando ele rimar, me desculpa também Quem tá me escutando, desculpa também Mas agora na batalha vocês vão Vocês viram refém Cê não entendeu, olha o argumento A plateia me escuta Já você vai escutar do culpa dentro Que papo de louco Aí moleque, sem maldade cê vai tomar um soco E é na rima Porque você nem é evidente Foi tentar mandar forte e caiu na minha frente Mas é uma que eu faço Cê não entendeu que eu sou MC Eu caio por causa do pouco Eu vou te matar Já que o meu adversário não consegue derrubar Eu não quero te derrubar Quero ver se evoluir Também quero educar O beat até parou Porque sua rima não adianta Pode ir pra baixo Fica fácil pra eu pisar na garganta Eita porra Só o primeiro round Cê é o Dona Ed Vamos lá Barulho, quem gostou das imãs de Black Panther Barulho, quem gostou das imãs de basquete Basta um a zero e tudo que vai Volta DJ Eder E aí família, vem assim ó Se não perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ó Ó Ó Ó É Que caraca Que caraca É Que caraca Ó Ó Ó Tá Aí menor cê ramelô Abaxi um pouco A caixa pra mim poder ouvir Ô meu mano, Augusto Abaixa a caixa, enquanto eu abaixo O nível pra poder rimar com esse parça Porque você, mano, é ruim De verdade, suas rimas, mano Não tem qualidade, puxando o grito Ele é melhor do que rimando, é isso que te resta Péssimo MC Bom animador de festa Demora! Mas hoje eu vou te bater, que se eu faço um mag Eu chego pra desenvolver Sou animador de festa, mas cheguei pra te matar Porque quando eu faço flow, já vem geral com a mão pro ar E você falou com a caixa Mas black tá rimando, então já passa a 10 e a faixa Cê não entendeu? Agora cê se fudeu Se não consegue rimar com volume, problema é seu Geral com a mão pro ar Já achou mesmo que essa rima ia colar? Olha em volta, olha pra quem cê tá rimando Isso daqui é batalha da leste Não festa de 15 anos Geral com a mão pro ar Mas por isso eu faço minha rima, eu tô improvisando Mas eu já faço um verso, mostra que vai se fuder Muito mesmo seu show, que vem de mais pagar cachê Não assulto você Porque a rima você não conseguiu trazer Aí Black Panther vai se fuder Não é festa de 15 anos Mas sua rima ela deu um bolo em você Calma que eu vou te bater Tô fazendo um verso, tô desenvolvendo Se fosse festa, eu estaria no improvisado Rimar mal desse jeito, o otário não é convidado Quem disse que eu quero? O que eu quero fazer é te dar um 2x0 Eu rimo, ele dança Eu rimo, ele grita Mestre de cerimônia rimando contra Paquita Quero te dar um 2x0 Ele fala isso, mas eu não me desespero Minha mãe já me avisou qual que era do proceder Você vai se fuder, porque querer não é poder Querer não é poder, tudo bem Se fosse poder, você já tava fazendo parte dos X-Men É conselho de mãe, eu chego oriundo Todo mundo leva pro terceiro, mas você não é todo mundo Mais um verso, pera de bis Por isso eu faço braço, adoração infeliz Você não é todo mundo, freestyle bom eu fiz Mas seja esse junto, todo mundo odeia o Chris Calma Pra ninguém que gostou das imagens de Black Panther Levanta sua mão quem gostou das imagens de Black Panther, por favor Pode abaixar Levanta a mão quem gostou das imagens de basquete Aê, basquete pra próxima fase, barilho pra Black Panther Aê, basquete pra próxima fase, barilho pra Black Panther